Equipe da Secretaria de Estado de Segurança vistoriou prédio onde será instalado o IML. Idoso quase foi atingido por um poste derrubado por caminhão. Moradores da Rua do Matadoro Novo reclamaram de buracos naquela via pública. Realizada ao inaugurar um de três novos cursos ofertados pelo IEMA. Lei Maria da Penha foi tema de palestra para os estudantes do Colégio Militar. Após as férias escolares, as crianças do ensino infantil do Cefacoque foram recebidas com uma dramatização promovida pelas professoras. Congregações evangélicas realizaram a 13ª Marcha para Jesus. Funcionários públicos municipais voltaram a ser alvo de ameaças e demissão no SEAMI. Agentes municipais de trânsito apreenderam micro-ônibus do transporte interurbano de passageiros na cidade. Polícia Rodoviária Federal apreendeu carga de meia tonelada de queijo transportada de forma inadequada. Caos na área da saúde e aumento do desemprego foram denúncias da vereadora Thaís Coutinho durante a primeira sessão após o recesso da Câmara Municipal. FACEMA abriu o segundo semestre letivo do ano com oferta do curso de farmácia. Venda de conservas de pimenta gera lucros para pequenos produtores no povoado Breginho. Confusão entre mulheres com a acusação do furto de um aparelho celular foi parar na delegacia de polícia. Duas delas são menores de idade. Diretoria Regional de Educação promoveu um encontro com a participação de representantes dos núcleos administrativos e pedagógicos. Equipe da Polícia Rodoviária Federal de Caxias prendeu dois homens que tentavam embarcar na rodoviária de Presidente Dutra com mais de 100 quilos de maconha. Quatro homens foram presos suspeitos de furtar fios de cabos de telefonia e de internet na cidade. Soldados e oficiais do 2º Batalhão da Polícia Militar participaram de palestras sobre os possíveis excessos em abordagens policiais. Moradores da Zona Rural reclamaram das péssimas condições de estrada. Sarau Cultural comemorou 194 anos de nascimento do coerta Gonçalves Dias. Explosão de gás destruiu a cozinha e boa parte de uma residente na Vila Lobão. Uma pessoa teve queimaduras de terceiro grau pelo corpo. Corpo de Bombeiros fez alerta à população sobre o perigo das queimadas neste período de estiagem. Polícia Rodoviária Federal prendeu em um ônibus uma mulher que transportava duas malas cheias de maconha. Moradores do bairro Antenoviana reclamaram da falta de abastecimento de água naquela comunidade. Dia do Estudante foi comemorado com uma gincana com a participação de alunos de várias escolas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.